Na manhã de hoje, um homem foi encontrado morto no bairro Alfredo Nascimento, na zona norte de Manaus. É mais um caso de violência registrado aqui na capital. Desde 2007, o número de homicídios no Amazonas tem dobrado a cada ano que passa. Foram os populares que passavam pelo local que avistaram o corpo jogado nesse garapé, na comunidade Raio de Sol, na zona norte de Manaus. A vítima estava com um pano enrolado no pescoço, as mãos amarradas e marcas de tiros na cabeça. O homem foi identificado como Carlos Alexandre Melo, de 23 anos. Ele seria morador do bairro Fazendinha. Os moradores relataram que por volta de 8 horas da noite desta quarta-feira, eles ouviram cerca de três disparos de arma de fogo. Mas como aqui nesse local está tendo o toque de recolher, eles não quiseram sair de dentro das suas casas. O local em que a vítima foi encontrada é de difícil acesso porque fica em meio ao barro e à lama, o que dificultou o trabalho da perícia. A polícia civil investiga a motivação e a autoria do crime. Nesta quarta-feira foi divulgado o Atlas da Violência 2019. Segundo esse levantamento, em uma década o registro de homicídios no Estado dobrou a cada ano. O número de mortes passou de 715 em 2007 para 1.674 em 2017. Uma variação de mais de 134%. O Amazonas ocupa o 13º lugar entre os estados brasileiros com as maiores taxas de homicídios de jovens. São 80,5 a cada 100 mil habitantes, acima da média nacional, que é de 69,9. É violência que não acaba mais. E hoje, membros da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal visitaram os presídios aqui da capital e viram de perto os problemas do sistema carcerário do Amazonas. Agora à noite eles vão fazer um balanço dessa visita. Vamos falar ao vivo com o repórter Valdir Adriano, que tem mais detalhes. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que acompanham o Jornal em Tempo Neste, da quinta-feira. Pois é, essa reunião está acontecendo aqui em uma das salas da Arquidiocese de Manaus, que fica no centro aqui da capital amazonense. Segundo informações levantadas aí pela Pastoral Carcerária Nacional, diversas irregularidades foram encontradas dentro das unidades prisionais aqui da capital. Inclusive a própria pastoral também reclamou que a CEAP e também os outros órgãos envolvidos durante a vistoria que aconteceu hoje não cederam espaço para que eles pudessem conversar com os presidiários tanto do Compagni quanto do Ipate, onde foram a maioria das mortes do último massacre que teve no mês de maio. Vale ressaltar também que durante essa vistoria eles também fizeram o levantamento de diversas irregularidades na unidade prisional, tanto estrutural quanto com relação à parte dos presos, o que eles precisavam com relação à alimentação e também vestimentas. Todos esses levantamentos, todos esses dados vão ser expostos em um relatório que será feito nas próximas semanas e entregue também, disponibilizado à imprensa de um modo geral. Por enquanto, a CEAP, que também acompanhou essa vistoria, não se pronunciou, quem coordenou também essa operação foi justamente o subsecretário de administração penitenciária. Eu volto com você ao estúdio. Paul Diaz, obrigado pelas informações. Mais detalhes sobre esse assunto você acompanha amanhã no Seis Horas Notícias. E o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas anulou a inelegibilidade do ex-vice-governador Henrique Oliveira, investigado por abuso de poder nas eleições de 2014. Mariana Rocha explica o motivo. É isso mesmo. Henrique Oliveira foi absolvido das condenações de abuso de poder e compra de votos nas eleições de 2014. Se fosse condenado nesse processo, ele ficaria inelegível por oito anos. Na mesma decisão, a Justiça manteve, por unanimidade, a condenação do ex-governador José Melo, também do ex-deputado estadual Platini Soares, e dos ex-comandantes da Polícia Militar, Eliesio da Silva e Haroldo Ribeiro, pelos mesmos crimes. Em nota, Henrique Oliveira disse que errou ao aceitar o convite para ser vice-governador em uma chapa que ele não conhecia. Ele também disse que deixa o comando do PROS, por enquanto fica sem partido, mas espera encontrar um partido com os mesmos ideais que os dele. Mariana Rocha, para o Jornal em Tempo. O Ibama no Amazonas continua sem superintendente desde abril, quando a Polícia Federal deflagrou a Operação Arquimedes para apurar crimes de desmatamento e comércio ilegal de madeira. O Ministério Público Federal pede avanço na escolha do novo gestor do órgão aqui do Estado. As irregularidades ambientais foram reveladas pela Polícia Federal em abril, através da Operação Arquimedes, quando 26 pessoas foram presas e 109 mandados de busca e apreensão cumpridos, para desarticular uma quadrilha especializada na extração e comércio ilegal de madeiras da Amazônia. Mais de 70 empresas são investigadas por causarem graves danos ambientais à floresta. Em maio, o Ministério Público Federal apresentou uma ação civil pública contra uma delas, a Amata S.A., que teve mais de 47 milhões de reais bloqueados. A empresa, por meio de seus advogados de São Paulo, de grandes escritórios, procurou o Ministério Federal e a Polícia Federal, buscando prestar esclarecimentos e, mais do que isso, resolver a demanda colocada em juízo, satisfazendo as pretensões que foram formuladas e, eventualmente, essas questões de defesa serem apreciadas. O órgão que deveria fiscalizar e combater esses crimes ambientais é o IBAMA. Mas, desde 2017, a fiscalização passou a ser responsabilidade do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM. Mas, durante a Operação Arquimedes, foi descoberto que servidores dos dois órgãos estavam envolvidos no esquema, inclusive o ex-superintendente do IBAMA, José Leland Barroso. Após a prisão do ex-superintendente José Barroso, O Ministério Público Federal abriu um procedimento administrativo para acompanhar a escolha de um novo superintendente para o IBAMA no Amazonas. Enquanto essa escolha não é feita, um gestor interino deve responder pelo órgão. Foi feita, então, a designação de um superintendente interino, a partir de recomendação do Ministério Federal do Amazonas, que resolveu paliativamente a questão, porém, torna-se necessária a designação de um gestor efetivo que vai dar prosseguimento de forma institucional às demandas que são necessárias ao IBAMA no Amazonas. A extração e o comércio ilegal de madeira na Amazônia está sendo investigada há anos. A Operação Arquimedes pôs a necessidade de reestruturação e modernização dos órgãos ambientais. Por isso, o Ministério Público Federal montou uma força-tarefa para que a operação continue. E veja no próximo bloco, cresce o número de casos de assédio sexual no Amazonas. A maioria das vítimas são mulheres jovens que não denunciam com medo de perder o emprego. É depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto